E olha, agora o Televerdade vai mostrar uma realidade que atinge muitas mães nesta época do ano. Com a chegada das festas de dezembro, o banco de leite de Arassatuba entra em situação de emergência. As doações, que já não são tão animadoras durante o ano, caem pela metade nesta época. O estoque de leite materno diminui a cada dia. O consumo em três hospitais de Arassatuba e em outras 39 cidades da região é bem maior do que a quantidade doada. Para conseguir atender a necessidade, seria preciso um aumento de pelo menos 40 litros todos os meses. O objetivo do funcionamento de um banco de leite são os bebês prematuros. E aí, com essa queda, o pessoal lá da Santa Casa, da Unimed, eles têm que realmente indicar o leite materno só para patologias específicas. Então é difícil, né? O pessoal aí ter que falar quem que vai tomar leite materno e quem que não vai. A situação fica ainda pior no fim do ano. O desinteresse acontece principalmente por desinformação. Muitas mães se esquecem que o leite materno é fundamental para o crescimento e para a prevenção de doenças do bebê. Em 2013, cerca de 500 recém-nascidos receberam doses, graças à iniciativa de 120 mulheres. A mãe que se dispõe a doar não precisa sequer sair de casa. O leite materno, depois de colocado em recipientes esterilizados como esse, deve ser guardado dentro do freezer. Aí é só ligar ao banco de leite, agendar a coleta e confirmar mais um gesto de amor ao próximo. Oi, bom dia. Os postos já estão cheios, disponíveis para retirada. A vontade de Helen surgiu logo depois do parto de Helena. E lá se vão três meses. É a sensação de dever cumprido, né? Que eu estou fazendo a minha parte. Aconselho várias gestantes também a fazer a parte também. Se estiver sobrando, não custa nada, né? Como eu estou tendo bastante leite, então tem para minha filha, tem para o filho dos outros. Então eu vou continuar contribuindo. Pois é, um gesto de amor muito bonito. E as mulheres que querem fazer doações ou precisam de leite, podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano de Arassatuba. O telefone está na sua tela, olha só, 18-3636-1170. 18-3636-1170. Mas principalmente para você, mãe, que pode fazer esse tipo de doação. Porque nesta época do ano, é o que eu falei, durante todo o ano as doações não vêm num ritmo muito bom. Mas nesta época cai pela metade e fica ainda pior. Agora.